Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Chef, a Restaurant Tycoon Game, aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu quero trazer esse joguinho aqui pra vocês, porque eu achei ele bem interessante, ele é naquele estilo Tycoon que nós gostamos. Eu tenho algumas críticas sim ao jogo, o jogo ainda tem em Early Access, eu vou deixar o link aqui na descrição, sim eu tenho algumas críticas ao jogo. Mas eu acho que a ideia do jogo é bem legal, eu quero mostrar pra vocês, tá? Vamos começar uma nova jogatina aqui, eu vou tentar desativar o tutorial pra vocês darem uma olhada. Tô mostrando aqui, já dá pra notar que nós temos vários estilos aqui de personagens que você consegue criar. Eu quero colocar hair color, pode ser assim mesmo, skin color, vou colocar um cara aqui mais parecido comigo, ok? A cor da roupa, acho que isso aqui eu vou colocar amarelinho, ok, ok, gostei, 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 boa combinação, ok. Vamos começar a jogatina galera, isso aqui não tem muito segredo, você simplesmente customa o seu personagem e começa a jogatina. Vou mostrar pra vocês, tem vários elementos do Tycoon que o jogo traz pra você, tá? Ele reúne aqui pra você vários elementos do Tycoon, ele tem uma arte... Ela é bem trabalhada, mas em alguns momentos ela começa a ser desleixada, só que o jogo tem potencial na minha opinião, tá? Então no início aqui a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o lugar onde você vai trabalhar, né? Tem algumas zonas industriais e é importante notarmos aqui que, por exemplo, o tipo de clientela que você vai ter, dependendo da zona que você tá, Ela muda, ela muda de zona pra zona, tá certo? Por exemplo, aqui tem 7 mil chipskates, né? As pessoas que gostam de comida barata, se não me engano. E aqui tem 7 mil e 800. Já aqui, por exemplo, tem 13 mil e 700 blue collar, que são pessoas que trabalham ali na construção aqui, já tem 2 mil e 100. Então dependendo onde você coloca, onde você monta o seu lugar, tem uma diferença. E fora que também tem diferença de preços no aluguel que você tem que pagar, tá bom, galera? Então, de um jeito ou de outro, você tem que fazer dinheiro. O jogo ainda não tá balanceado exatamente na questão de dinheiro, mas já dá pra ter uma ideia do que se trata o jogo, pelo menos, tá? Vamos começar? Eu quero uma área um pouco mais residencial, eu acho um pouco mais bacana. Vamos nessa área aqui, vamos ver se tem algum lugar aqui bom pra alugar. Você tem lixo, né? Eu meio que não gosto disso. Aliás, não, você tem anões, nobs, no parking, é, não, 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 não. Essa aqui não é legal, não. Vamos aqui, talvez. Aqui tem um lugar que tem 100 competidores e uma área popular, mas o aluguel é de mil. Uau! O aluguel é muito caro, né? Não vale a pena. Eu acho que eu consigo alugar com metade desse preço, mais ou menos. Isso aqui é um bom lugar pra se começar... Não, o aluguel também é gigantesco. Galera, deixa eu achar um lugar aqui rapidinho. Galera, olha só. Isso aqui eu ainda não tinha visto. Mas aqui, tem um aluguel aqui de 900 que é bem caro, tá? Que é bem caro. Medium house, medium coisa, interessante. Medium house, medium kitchen. Mas é num prédio histórico. E eu realmente quero dar uma olhada. Ah, o prédio histórico simplesmente aumenta em 20% o aluguel e nada mais. E dá 30% de environment pro ambiente. Ok, vamos alugar esse lugar aqui. Eu realmente quero dar uma olhada como que é esse lugar. É basicamente isso. Eu não acho que nós vamos conseguir lucrar com um aluguel tão alto, mas tá ok. Eu não quero fazer o tutorial de novo. O tutorial daqui, galera, é muito maçante. É muito ruim. É uma das coisas muito ruins do jogo, tá? O tutorial desse jogo é, tipo, muito ruim mesmo. Mas ok, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, galera? Então, aqui está meu personagem. Isso aqui são os funcionários que eu tenho dentro do personagem. Eu tenho um ambiente que vai ser minha cozinha. E eu tenho outro ambiente que as pessoas vão chegar e eu vou atender eles, certo? Então, esse aqui é todo o meu hall, meu salão, tá? E esse aqui é todo o meu ambiente de cozinha. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos pintar isso aqui. Ops, eu cliquei errado. Vamos pintar isso aqui só pra dar uma diferenciada, tá bom? Só pra dar uma diferenciada mesmo. Vou colocar isso aqui de coisa assim. Ah, não. Ficou muito feio, né? Meu Deus do céu. Madeirinha um pouco mais clara. Eu acho que isso tá ok. Essa aqui é mais bonita, vai. Eu realmente gosto mais dessa. Perfeito. E lá na cozinha, eu vou colocar um chão um pouco mais... Pode ser dessa... Sim, talvez. Eu gosto desse. Isso aqui é muito azul. Ah, cozinha assim. Talvez, será? Vamos colocar ela verdinha assim. Verdinha ficou bacana. Perfeito. Ah, e além disso, eu posso pintar também as paredes, né? Em particular, isso aqui é as paredes da cozinha. As paredes da cozinha eu gosto muito que elas fiquem... Ops, não. Isso aqui não é a paredes da cozinha, isso aqui é a paredes do... Ah, eu tô loucão. Ah, vamos deixar ela um pouco mais lisa aqui. Colocar amarelinho por dentro, talvez. Ambiente meio escuro, né? Ambiente meio escuro. Amarelinho por dentro. Mas ok, ok. Não tem tantas opções de cores ainda, tá, galera? Eu poderia colocar uma muritinha de tijolos assim também. É legal, né? Muritinha de tijolos assim também é legal. Vamos deixar a muritinha de tijolos. E lá dentro, eu quero... Isso aqui é a parte de fora. Cadê? Isso aqui é a parte de dentro da cozinha. E a parte de dentro da cozinha, eu vou de fato colocar assim. Porque eu acho que combina. Poderia ser verde também pra combinar com toda a área, né? Talvez. Uma coisa assim. Beleza. Perfeito. Vamos parar de mexer nisso aqui, senão eu fico infinito, tá? A parte de fora eu vou deixar em branco mesmo, que eu acho bacana. Perfeito, galera. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar alguma das coisas que nós vamos precisar aqui. Olha só, galera. Olha só. O menu, sou eu quem monto. Eu que coloco o que eu quero produzir no menu, tá? E dependendo do tipo de produto que eu quero, eu vou precisar de algum lugar pra cozinhar aquilo, de algum lugar pra cortar aquilo. Eu vou ter que me especializar em receitas, coisas desse tipo. E essa é a parte de exploração de jogo que eu achei bem legal, né? E fora que aqui também mostra mais ou menos quantos customers você pode ter, né? O número ser 6.300, 9.900, sei lá. Não diz muito pra mim. Eu sinceramente não sei exatamente o que esses números querem dizer. Mas o fato é que tem isso aí. Pra gente, pra nos guiarmos. Por exemplo, eu sei que vai ter muito mais chipskate aqui do que gourmet, por exemplo, né? Mas dependendo do menu, o ponto que eu quero chegar é, dependendo do menu, eu tenho que ter lugares diferentes, coisas diferentes pra eu preparar esse menu, tá? E fora que o meu chefe, ele pode se especializar em algumas coisas ou não, tudo bem? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos construir nossa cozinha, tá? E na cozinha, aqui, vamos na parte de fornitor, aqui. Ah, eu preciso de uma mesinha, assim. Essa mesinha, galera, ela é utilizada... Deixa eu olhar aqui como que eu vou fazer isso. Eu acho que eu gosto de pensar que a mesa tá aqui. Acho que aqui tá ok. Vou colocar uma mesinha aqui. Talvez uma mesinha do outro lado, assim. Só pra ficar legal, aquela estética. Vamos colocar aqui também... Isso aqui é um fogão, né? Vou colocar um fogão maior, vai. Um fogão. Tem um estético. O que que isso aqui faz? Não tenho a mínima ideia. Mas o que? Vamos colocar ele aqui. Eu acho que é um forno. Colocar ele aqui, perfeito. Vamos colocar um fogãozinho maior aqui. Coqueiro azul. Perfeito. Vou colocar um lugar de fritar aqui também, importante. Um lugarzinho de fritar aqui, tranquilo. E isso aqui é um cilindro fryer. Isso aqui é uma grill. A grill também é necessária. Infelizmente, ela não cabe ali. Vou colocar ela do outro lado. Então, a grill vem pra cá. E isso aqui é o steamer, cloud maker. Se não me engano, ele é necessário pra fazer alguns bolos. Algumas coisas assim. Não sei exatamente pra que serve. Mas o fato é que ele é necessário pra fazer alguns bolos. Eu acho que ele cabe aqui. De fato, coube. Perfeito. Maravilhoso. Então, basicamente, eu já coloquei tudo de um, de tudo aqui que eu teria. E agora eu tenho que colocar aqui meu freezer. Freezer é importante, né? Freezer eu vou colocar um pouco mais longe aqui. Perfeito. O micro-ondas também vai ser interessante. Pode ser útil. Talvez bem a gente não dá pra colocar colado ali. Uma pena. Vou colocar ele desse lado aqui, então. E a cafeteira. Na verdade, é um blender, né? Uma cafeteira. Blender é importante pra fazer alguns bolos, algumas coisas assim. Então, perfeito. Ok. Então, coloquei tudo de furniture que eu tenho aqui. Por isso que eu falo que o jogo ainda não tá balanceado, galera. A gente começa com 5 milhões. O jogo aqui, tipo, esse dinheiro você nunca vai gastar ele, né? Ele realmente tá em early access. Ele tá pra você testar o jogo. E agora eu vou colocar algumas mesas. Agora, é isso a questão. Eu posso colocar as mesas aqui embaixo, né? E ficar mais distante da cozinha. Ou eu posso colocá-las aqui em cima pra galera ficar de olho na cozinha. Vou começar a colocar nessa parte aqui de baixo. Que eu acho que fica um pouco mais legal, tá? Você tem algumas opções de mesa. Mas algumas ainda não estão liberadas, tá vendo? Eu preciso de decisões pra aumentar a popularidade. Coisas desse tipo. Eu gosto de algumas mesas aqui. Essa mesinha aqui, eu gosto dela. Essas mesinhas de pares também é bacana, tá? Mas eu vou colocar mesinhas que caibam 4 pessoas. Assim é interessante. Eu realmente gosto. Já sei o que nós vamos fazer, galera. O que eu vou fazer? Essa área aqui da frente. Olha só. Essa área aqui da frente, eu vou colocar... Isso aqui tá correto? Tá, né? Ok. Uma, duas. Vou colocar mesinhas dessas. E eventualmente, lá pra trás, eu vou colocar outros tipos de mesas. Uma, duas, três. Perfeito. Reparem que aqui no meio, até cabem mais mesas, né? Não tem problema nenhum. Mas eu não vou colocar. Eu vou deixar como se fosse uma passarela aqui mesmo. Que eu acho mais legal. Além disso, eu vou colocar algumas decorações. Dá pra colocar uns carpetes debaixo desses negócios. Que eu acho que vão ficar bacanas, tá? Vou colocar o carpete. Que cor, né? Isso é questão. Talvez azul. Ah, o carpete não tá tão bacana assim, não. É, definitivamente, deixa isso pra lá. Felizmente, o carpete, ele não funciona direito, galera. Eu vou... O que eu vou mostrar pra vocês. Ah, o fato é que eu não consigo colocar ele de forma consecutiva, tá? Que pena, porque ele dá um belo bônus aqui pra gente. Esse carpete que é maior, também não é. Pena, que pena, que pena. Tá bom. Vamos fingir que vai dar certo. Ah, esse aqui dá pra colocar consecutivo. Interessante. Mas não ali, né? Beleza. Deixa eu fazer aqui em cada um, em cada um desses lugares, galera. Eu já volto com vocês, tá? Galera, eu não tinha reparado, mas aparentemente, você tem muito dinheiro quando você tá fazendo tutorial. Depois que você termina o tutorial, não tem, tá? Ah, na verdade, nós temos pouco dinheiro aqui. Eu já tô negativo, inclusive. Ah, maybe. I don't know. Talvez a coisa não funcione da forma que eu gostaria. Mas, ok. Fiz isso aqui, tá maravilhoso. Caramba, então, realmente, talvez não funcione, meu. Agora, galera, o que eu fiz aqui? Eu vou contratar alguns garçons, tá? Deixa eu contratar a Deise e o Minato aqui como garçons, tá? Maravilhoso, deixa isso. Isso aqui é onde eu ativo o que esses caras vão fazer. Por exemplo, eu tô deixando a Deise tanto atender a porta, quanto entregar a comida, né? Pegar os pedidos. Quanto fazer o checkout, né? Fazer o pagamento. A mesma coisa pro Minato. Por enquanto, tá ok. Ah, e eu, eu vou fazer todos os tipos de pratos aqui. Vamos cozinhar. Vamos colocar aqui no nosso recipe, tá? As coisas que nós queremos colocar. Ah, quiche me parece uma boa ideia. Ah, e... Roasted onions? Cheese? Maybe. Ah, acho que demora um pouquinho no forno, mas tá ok. Duas entradinhas aqui. Dois mains também. Vamos colocar aqui steak, com certeza. Italian tomato pasta, né? Também interessante. E o que mais, galera? Fried rice? Maybe? Acho que não, né? Vamos colocar uma coisa um pouco mais... Que demanda um pouco mais aqui. Talvez você? Steak and potatoes, vai. Acho que tá ok. Dois tipos de carnes aqui. Acho que tá ok. Eu não tenho nada vegetariano, né? Na verdade, tenho sim. Isso aqui é. Isso aqui é. Tem carboidrato e é puramente vegetariano. Acho que aquilo ali tá ok. Ah, saladinha. Vamos com a saladinha leve aqui, tranquila. Né? Sopas. Eu quero garlic soup. Acho que faz sentido. Ah, side dishes. Os... Os... Acompanhamentos, né? Ah, vamos com... Eu gosto das duas coisas. Uau! Deu até água na boca aqui, eu confesso. Vou colocar isso aqui, que é mais healthy. Ah... Sua primeira. Vamos colocar banana bread com mel. Ah... E bebidas. Vamos colocar cerveja parata. E... Discount soda e tudo mais. Ok. Ah, e além disso, eu vou aumentar os preços aqui em uma coisa a cada dia. Cada um. Tá? Porque eu descobri que isso não afeta tanto o humor dos clientes. Então, é por isso que eu já tô fazendo isso aqui, tá galera? Vamos aumentar. Perfeito. Então, nosso cardápio está pronto, né? Perfeito. Eu já... Eu já poderia liberar o tempo aqui. Eu só não sei se a gente vai... Quebrar, tá galera? Porque agora eu já tenho o cardápio. É só esperar os clientes chegarem. E eu já posso ali... Ah, eu preciso... Eu fui... Deixa eu pausar aqui. Eu esqueci de abrir. Aqui nas decisões, eu tenho que vir aqui e dizer que... O que que é isso? Ah... Então, não preciso mais abrir? Então, ok. Vamos deixar assim, então. Perfeito. Deixar os clientes... Ah lá, os clientes chegaram. Ele foi atendido por um garçom. O garçom foi lá e pegou o... Os pedidos dele. Levou pra mim. Eu já... Provavelmente já vou começar a cozinhar ali dentro. Ah, eles ainda não tinham se decidido, ok? Pega lá o... O pedido. Acabar vendo. Acabando. Ok. Caramba, qual que é o problema? Ok. Entendeu mais um ali. Eu estou cozinhando. Cozinhando? Não. O Aka, calma. Está à toa aqui. Ah, eles ainda não tinham se decidido. Ah, não. Eu já entreguei. Espera aí. O Aka cozinhou quieto, parado, sem fazer nada? Como que isso funciona? Ah, não. Agora ele está cozinhando. Beleza, galera. Então, assim. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Eu acho que o jogo é muito divertido nessa parte, tá, galera? Tem muita coisa pra fazer aqui. Eu recebi... Que isso, advises? Não. Eu recebi aqui algumas recomendações, ó. A galera está achando excelente. O serviço está quase excelente, né? A comida está mediana ainda. E isso está ok. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente melhora tanto o nosso cardápio quanto nossas receitas e tudo mais. Nós podemos criar nossas receitas, tá? Dependendo do tipo de receita que você faz, você vai favorecer uma certa classe ali de pessoas que passam pelo seu restaurante. Então, é bem da hora. E você pode receber reviews também de pessoas renomadas, tá? Como se fosse lá um gustô vindo aqui e fazendo review do meu restaurante. É bem interessante. Aqui, o preço está muito bom. A atmosfera está maravilhosa. O serviço está maravilhoso. A comida que não está lá é essas coisas. Olha só, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram aqui que no menu tem muita questão de carne, né? Tem muita carne. E tem alguns vegetais também. Em particular aqui, eu uso batata. Aqui na salada, confesso que eu não me lembro o que ela tinha. Tinha que ter um lugar, né? Pra se olhar o que exatamente a gente gasta. Mas o fato é, tem vários lugares aqui que eu gasto carne e que eu gasto batata. Então, são dois ingredientes que eu estou usando bastante. E eu sei que eu tenho uma sopa também. Eu tenho a sopa de garlic com batata, tá? Então, faz sentido, galera. Olha só. Aqui na parte... Cadê? Não, Recipe Editor. Aqui, Chef Advisor. Não. Ingredientes Penal. Aqui, perfeito. Aqui na parte de ingredientes, eu posso... Eu vou... Conforme o meu restaurante vai subindo, vai ganhando renome. O renome está aqui em cima, nessa mãozinha, tá? Popularidade. Eu vou ganhando algumas pontuações aqui pra distribuir e conseguir ingredientes melhor, né? Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui na parte de batata. Que eu não lembro onde ela está. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui no alho e tentar evoluir isso aqui, certo? Com os pontinhos que eu vou ganhando aqui. Além disso, eu posso fazer isso com o meu pessoal também. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar eles. Acho que é aqui. Staff. Eu posso clicar aqui em... Ué? Cadê? É aqui? É aqui. Ok. Posso clicar aqui em mim e eu posso evoluir a minha graduação em cada prato. Por enquanto, eu ainda não evoluí. Eu não ganhei popularidade nem nada. Mas eu posso... Todas as categorias de pratos estão aqui em cima. E conforme eu vou ganhando níveis nessas coisas, eu vou evoluindo. Se eu chegar em 20 aqui, né? No nível 20, eu começo a fazer outros tipos de prato. Então, o jogo é bem interessante nessa parte. Eu acho que essa parte taikun do jogo ali explora muito bem, tá? O problema são alguns detalhes. Pra mim, os desenvolvedores tiveram muito carinho em alguns detalhes, em algumas coisas. Mas pouco carinho em outras, né? Uau, cuidado pra não queimar aqui. O negócio tá queimando aqui. O que você tá cozinhando? Será que dá pra ver? Ah, dá pra ver, ó. Tá preparando a pasta italiana ali, ó. O que você tá fazendo aqui, cara? Tá doido? Olha lá. Aqui, veio pra cá. Trouxe pra cá. Jogou aqui de novo. Ainda tá preparando pasta italiana. Dois slots. Perfeito. Aqui. Agora, o roasted onion. Com salada de queijo. Perfeito. Cara, o roasted onion com salada de queijo. Isso parece muito gostoso. Com molho de queijo. Perdão. Então, galera. Basicamente, o jogo consiste nisso. Aí, você vai evoluindo e tudo mais. Esse pessoal aqui, ele deveria estar chateado porque ele tava esperando o garçom e o garçom não via. Você tá com dois garçons pra seis meses. É muita coisa. O ideal é que você tenha três garçons. Deixa eu até contratar mais um aqui. Vou contratar o Samuel mesmo. Chega aí, Samuel. Vem me ajudar a atender esses caras aqui que o negócio tá feio. E, por enquanto, aparentemente o ACA ali tá indo bem, né? A gente tem que sempre ficar de olho no nosso serviço. Uma das coisas que eu também deveria fazer pra... Aqui é o editor de recipe, tá vendo, galera? E eu posso simplesmente criar o meu recipe, tá? Eu posso partir de um sanduíche e acrescentar coisas e diminuir coisas. Enfim, né? Mas eu ainda não consigo fazer isso porque eu preciso evoluir o meu personagem. Eu quero vir no meu menu e eu vou aumentar um dólarzinho aqui pra cada item. Eu acho que agora ele vai ficar bem caro. Tem itens aí que não deveriam valer tanto. Mas isso tá ok. Perfeito, ok. O cara ali não tá muito feliz. Vamos ver o que ele tá fazendo. O item de build tá esperando a conta, né? Por isso que ele tá bravo. Tá esperando a conta. Aí o cara foi lá. Entregou a conta. E ele comeu banana bread. Tu comeu salada e comeu tomato pasta, né? E esses caras aqui já comeu banana bread. Com o steak, né? Esse cara aqui que também é um chipskate, né? Ele comeu italiano tomato e roasted onions. Onions, perdão. Aqui também o steakzinho ali, o bifezinho com roasted onions. Cara, roasted onions deve ser muito gostoso. De verdade. Eu gosto de cozinhar, galera. Então eu fico imaginando isso. Deve ser muito bom. E galera, basicamente o jogo é isso, tá? Nós estamos perdendo dinheiro aqui, infelizmente. Eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Dependendo do respaldo de vocês, eu posso trazer mais episódios desse jogo aqui. É um joguinho que não tem muito ainda pra se explorar. O pessoal ainda tem que soltar mais conteúdo dele. Mas que tem grande potencial, como vocês já viram, né? É isso. Meu nome é o Arca. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.